Olá, pessoas! Boa noite! Estamos aqui novamente para mais um bate-papo daqueles deliciosos. Namaskar pra todo mundo! Um papo, assim, super gostoso. E hoje a minha convidada é a Tatiana Costa, a nossa Xambave Premadássica. Nome bonito, né? Trazendo amor, vivendo amor. A Tatiana Costa, a nossa Xambave Premadássica. Deu o retorno, né? Era um fofinho, gente. A Tatiana Costa, a nossa Xambave Premadássica. Nossa, a manifestação de mim falando. Mas isso que é gostoso, é a gente que está fazendo. Nossa, deu vários eus aqui. É? É? São meus outros eus para vocês conhecerem. Não é mais segredo, tá vendo? Não é mais segredo. Então, minha gente, convidei a Tatiana. Tatiana é terapeuta, vocês vão ver, ela vai se apresentar. Mas é assim, ela é multifuncional. E ela tem uma capacidade, ela sintetiza a coisa de tal forma e coloca isso em todos os seus pontos, todas as suas atividades do dia a dia. O que? A espiritualidade. Por isso que chama espiritualizando a vida. Porque as pessoas entendem que espiritualidade é só um estudo, é só um momento, é só quando eu vou para o asher a meditar, é só quando eu vou para a igreja rezar, ou eu vou para o templo, sei lá, eu vou para o culto, eu vou para a prática de alguma coisa. E o mais interessante é que quando a gente chega nesses lugares tidos, conceituados como sagrados, eles têm a capacidade de nos envolver de tal forma. Isso é a nossa psique, obviamente. E a gente arranca de nós o nosso melhor, a gente percebe o quanto nós somos bons. Só que isso fica lá, falei isso na live agora do Yoga Sanja, antes de começarmos aqui. E o Yoga mostra que é exatamente o contrário que a gente tem que fazer. Nós temos, sim, que pegar, arrancar de dentro de nós o nosso melhor, lá, mas aqui também. Em qualquer movimentação, dirigindo o carro, fazendo comida, batendo um papo, faxinando casa, dando aula, trabalhando, levando o filho para cá, né? Principalmente aquelas mães que são mães turistas, sabe aquelas mães turistas? Que vivem no carro dirigindo e tal. Tem que ter muita paciência, tem que ter, assim, uma resignação, desenvolver um monte de coisa. Nesse momento de isolamento, não. Mas também vamos ter que trabalhar bastante para viver, conviver em família 24 horas, já há dois meses e pouquinho, né? Então, vamos ver, vamos ver como essa pessoa, Tatiana, consegue manipular tudo isso na sua vida, fazendo tudo o que ela faz, né? Porque, assim, a gente está conversando, eu me comunico com quase todo mundo, no Ashera, quase que diariamente, né? Então, a gente está sempre falando, ou seja, não, estou fazendo, não, estou fazendo, meu Deus, ela não para, e está sempre tudo ok, as crianças em dia, né? Eu falo, não, tem um segredo aí, vamos conhecer melhor a Prima Daska, vamos conhecê-la, Tatiana, bem-vinda, bem-vinda. Nós estamos aqui as duas, tomando um chazinho. O meu bem humilde aqui, bem grande. É um balde. É um balde. Aqui, ó, eu estou na bonequinha do Shudadharma Mandalan, nós temos uma forma de nos cumprimentarmos nas nossas redes sociais, é, haja paz na Terra começar em mim todos os dias. Nós fazemos aquela, dentro daquele conceito, só por hoje, nós tentamos manter a paz. Haja paz na Terra começar em mim, não por nu. Ela não passa por mim, é muita pretensão. Em mim, eu paz. Então, se eu tenho o costume de brigar, de ser mais enraivecido, só por hoje eu não vou brigar. Às vezes escapa, ok. Mas, em proporção àquilo que nós colocávamos para fora, isso vai diminuindo cada vez mais. É impressionante como isso atua no nosso inconsciente. Então, tem todo um porquê. Há muitos anos, há uns sete, oito anos atrás, houve um movimento dos esotéricos, dos meditantes, e até igrejas presbiterianas, tudo participaram desse movimento com essa frase, haja paz na Terra começar em mim. Tem uma música muito linda, se eu não me engano, da Igreja Batista. Eles também cantam isso. E é lindo, é lindo. A proposta é maravilhosa. Então, nós utilizamos naquele momento, fizemos parte dessa corrente do bem. Eu me juntei a eles, claro. E ficou. E ficou. E a gente utiliza isso. E dá certo. Porque tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Fala, fala. Só o fato de você entrar no site, no site, no grupo ali do WhatsApp, mesmo que você não escreva, mas você lê o que o outro escreveu, isso entra na nossa memória. E a gente fica com isso, né? Vai reverberando internamente, vai vibrando, vai ressoando, e a gente vai se tornando um pouquinho melhor. É uma forma de carinho, né? E aí fizemos a... Aqui toma conta de todo o nosso trabalho de divulgação, tudo. Fez isso, que é ariânico, né? E tem até o logo do Shudadarma, que é muito bonitinho. E tô aqui com um chazinho de gengibre, né? Que tem que ser, é gostoso. Além de gostoso, auxilia na parte imunológica, né? Faz a gente ficar melhor. Então, minha gente, vamos começar, né? Tô interessada aqui, tô curiosésima pra saber algumas coisas, algumas eu acho que sei, mas vamos aprender um pouquinho como é que a gente pode divinizar a cada momento, como é que esse ser de Deus, de Narayana, se ela consegue, nós também temos que conseguir, né? A partir desse pressuposto. Vai, não é? Aí você me mandou aqui o seu currículo e a primeira coisa já me impactou, né? E vou falar bem rapidamente, depois a gente vai pegar outros pontos que nos interessam especificamente de conteúdo aqui hoje. Aí você fala técnica em cerâmica artística industrial. Em seguida, aqui ela teve formação, né? Técnica em desenhos de projetos mecânicos. A cerâmica artística com projetos mecânicos. Aí eu falei, bem cara de Tatiana. Mas como é que você tem interesses assim, ó? Né? Uma cerâmica suave, subjetiva. Eu acho que é isso. Trabalhar arte na cerâmica, dá para entender. Junto com projetos mecânicos, desenhos de projetos mecânicos, né? Como você é, você tem esse temperamento, né? De trabalhar duas coisas distintas? Então, quando eu fui cursar, né? Eram escolas técnicas. E na minha mente, só tinha essa habilidade do desenho. Que eu sempre gostei muito de desenhar. E a parte artística. Mas eu sempre tive também uma habilidade muito... Muito pré-exatas. Eu acho que, assim... Foi trabalhando em paralelo. Tanto um quanto o outro. Né? E aí... Desde quando eu prestei na minha época, eram vestibulinhos, né? Eu prestei. Passei nos dois. Então, eu falei, ah, então vamos fazer os dois. Porque era muito difícil de entrar. E eu tinha entrado em escolas. Eram escolas públicas. Bem conceituadas, né? Eu falei, ah, então já vamos fazer as duas. Já que eu passei. E aí... Depois aí já veio uma parte. Eu conheço instrumentadora cirúrgica. Ó, tudo a vez, gente. Olha a diversidade desta pessoa. Técnica em cerâmica artística. E técnica em desenhos de projetos mecânicos. E instrumentadora cirúrgica. Onde você trabalha com a mão. Tem que trabalhar essa afinidade. Essa motricidade fina. Né? Tem que estar atento. Como você foi parar? Porque eu sei que aqui você ficou. Eu não sei. Eu acho que assim. Eu fui... A vida foi... A vida... Deixa a vida me levar. A vida leva eu. No final, eu falo que tá tudo conectado, né? Porque a cerâmica artística, ela te exige essa habilidade manual, o contato da habilidade fina até, né? A sensibilidade, a conexão mental, motora. E a parte industrial, tanto da cerâmica, que eu sou química, né? Que parte pra parte de química. E de projetos mecânicos, que é a parte extremamente de física, matemática, exatas. Então, eu trouxe essa habilidade muito técnica. E aí eu fui pra onde? Pro corpo humano. Que é o que eu gosto. Pro ser humano, não o corpo humano. E pra mim tá tudo ligado. Porque você precisa da habilidade física, fina, sensível, né? Artística. E exalta. Tem uma conexão aí. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o raciocínio do ser? Porque normalmente você pega uma visão, um caminho, uma direção, e vai sempre por ele. Não diversifica. Porque as pessoas têm, inclusive, medo, né? De ousar, de sair do seu ponto de conforto. Porque se eu fui pra cá e deu certo, eu vou investir nesse caminho, nesse lado, nessa direção. E você não teve esse medo, esse obstáculo, né? Que a maioria de nós tem. Olha que coisa incrível. O problema é que ia dando certo. Ia dando certo. Ia dando certo e ia continuar. Só entendendo. Só entendendo. E a gente deu certo e eu continuava. Por mais sem conexão que pudesse parecer. E eu sempre me entreguei muito. Quando tô aprendendo, me aprofundando em algum assunto. E no final me fez toda a diferença. Porque quando eu fui instrumentar uma cirurgia, eu tinha uma habilidade muito grande em reconhecer os instrumentais cirúrgicos. Porque eu conhecia a ferramenta. Quando eu fui médico. Eu fui aprender a tocar, né? O ser humano. Poupar uma veia. Sentir a pulsação. Eu tinha uma habilidade fina das mãos muito trabalhada. Por conta da cerâmica, do laboratório químico. Tudo isso. Então, você fez um alinhar, um tantra bem diferenciado. Saindo da parte externa mesmo. Vindo, aliás, da parte externa mesmo. Pra chegar mais próximo de você e trabalhar ali. Porque no paciente, você deve ficar ali em cima, né? Lógico. É, então. E assim, no paciente, embora a gente tem todo o lado humano, né? De uma cirurgia, de um cuidado, de um cuidado, né? Com o doente no hospital. A gente precisa ter essa parte exata e técnica muito clara. Muito trabalhada. E muito precisa. E essa parte exata, ela, pra mim, foi essencial. Então, minha gente, eu tô falando isso e nem começamos ainda. É pra vocês entenderem essa parte bem diversificada dela. Que a gente vai deixar de ladinho agora. Porque a gente vai ir pra onde realmente nos interessa. Mas, pra vocês verem, entenderem, sentirem o quanto é interessante. A pessoa que ousa. Porque é uma característica muito, muito, muito forte da Tatiana. Eu a conheço um pouquinho. E eu posso dizer isso. Tati, como é que você se definiria hoje? Ainda não vamos falar no que você trabalha efetivamente. No que você faz. Vamos falar já, já disso. Você vai me contar toda a sua história. Que eu acho interessante. Obviamente, aquilo que você quiser, tá bom? Eu tô pensando aqui. Eu tava ouvindo você falar, né? Eu tô pensando. Pra mim, eu acho que eu ainda sou uma criança lá no jardim da infância. Que eu tô aprendendo a trabalhar essa espiritualidade na vida. Eu ainda não tô aplicando, assim. Porque eu fiz uma escola caminho inverso, né? Então, eu comecei a viver em escolas espiritualistas e depois fiquei inserida nessa vida comum, normal. Não sei como é que eu posso chamar. Então, eu tive que fazer essa adequação. Por isso que constantemente eu procuro trazer essa... Então, eu acho que eu sou uma estudante do jardim da infância que tá lá buscando levar, colocar essa espiritualidade tão viva que eu tenho com devoção, com amor profundo, né? Na minha vida. Você sabe que isso é fantástico, né? Por quê? Porque nós temos dificuldade de trabalhar o etérico, o sutil, o abstrato. Justamente porque nós perdemos a sensibilidade da infância, né? Nós perdemos e fazemos questão, porque é bacana ser adulto, é bacana ser isso, é bacana ter conquistado. É bacana, claro que é. Mas aquela pureza, aquela ingenuidade, aquela, sabe, aquela honestidade, franqueza infantil, ela é necessária pra quem quer realmente, como diz a Mitra Deva, né? Ser adestrado no caminho espiritual. Então, você voltando, você falando, estou na infância, você tá na melhor fase, você tá no melhor aspecto, porque é muito difícil você pegar um adulto que já vem cheio de manias, cheio de toques, cheio de temquês, cheio de moral, cheio de... Fala, meu, relaxa, solta, desidentifica, não é nada disso. Mas como? Como pode ser? É muito mais complicado você desconstruir todo esse padrão, que já foi montado, organizado, sedimentado, e partir. Porque espiritualidade não tem nada a ver com religião. Então, nas religiões, a gente aprende um monte de muralhas, de temquê, de obrigações, que, às vezes, pra algumas pessoas é necessário. Tem pessoas que não sabem viver espontaneamente sem essas diretrizes, sem que alguém o comande externamente. Então, existem níveis de consciência com as quais é necessário esse adestramento, essa limitação. Mas pra aquele que o giva, o coração, a alma já tá mais pronta, mais preparada, ela precisa da flexibilidade, ela precisa da espontaneidade, e não ter medo de expressar isso. E nós, na realidade, o ser humano perdeu, né, essa liberdade de ser. A gente se envolve na sociedade, se envolve em todos esses invólucros da vida, e quando a gente vê, não somos mais nós. Mas aqui, você fala. Me fala só um pouquinho, que aqui não tá. Tatiana, dois filhos lindos, por final. Um vocês conhecem, que é a Chante, que já fez, acho que, duas ou três lives com ela. E o outro é o Javi, que nunca apareceu, e não vai aparecer, mas ele é ódio. Fala um pouquinho deles. Ah, eles têm temperamento bastante diferente, mas são muito amáveis. A Chante é uma... Ela tem 367 anos num corpinho de 16. É uma pessoa muito, muito artística, então ela tem esse lado, assim, muito sensível, muito artístico, minha parceira, minha amiga, minha melhor amiga em tudo. E o Javi, ele é esse ser puro, puro, puro de expressão, espontâneo, ele fala o que ele pensa, ele é inconfundível. Porque, às vezes, você fala assim, não é impossível que ele tá fazendo isso, mas ele é tão espontâneo, e ele é extremamente amoroso, muito amoroso. E eles são demais. Dentro da individualidade de cada um deles, eu nunca consigo imaginar, assim, o que eu quero pra eles, ou o que eu imagino pra eles, eles simplesmente são. Então, eu quero que eles se descubram e sejam cada vez mais a essência deles, né? Feliz. Entendeu? Muito bom, muito bom. Normalmente, as pessoas desejam, obviamente, realizações pros seus filhos, amam os seus filhos, né? Mas esquecem que, em primeira instância, estamos aqui pra sermos felizes, né? E não necessariamente aquilo que me faz feliz é o que vai ser, vai fazer a felicidade de um filho. Então, a gente deseja o melhor, mas não necessariamente aquilo que eu desejo pra mim, desejo pra ele. A gente tem que ter muito bem essa liberdade, esse direcionamento. Então, aqui você me diz, aí vem, instrutora de yoga. Onde você se formou, como você chegou a isso, porque depois vamos juntar aqui. Terapeuta de yoga chiquitza. Raramente eu encontro alguém que fez chiquitza, eu fiz chiquitza. Por isso que eu falei, nossa, olha isso. Aí você fala, de aromaterapia, cromoterapia, cura prânica, massagem, terapeuta reiki, um, dois, três. Vivência na Índia, vou querer saber tudo, tudo. Terapeuta Ayurveda, olha, no Naradeva Tchala. Até parece que eu não sabia, né? Mas faz de conta. Ó, você fez Ayurveda no Naradeva Tchala. Que bacana. Enfermeira Obtetra, mestre em educação, enfermagem em urgência e emergência, cursando isso agora. Vamos falar um pouquinho do yoga, então, que nos interessa. Como isso chegou na sua vida? Como você começou na espiritualidade? Você já deu um toque. Você falou que começou ao contrário, né? Conta pra gente o que foi. Na verdade, assim, como começou na espiritualidade, a minha família vem, não digo nem religiosa, mas sempre foi muito espiritualista. Então, eu ficava muito com as minhas duas avós, tanto paterna quanto materna. E as duas eram rezadeiras, benzedeiras. Uma da parte... Benzedeira. A minha avó era... Minha avó italiana, paterna, ela era benzedeira, né? Então, eu cresci ouvindo ela rezar, benzer, benzer as crianças, benzer a gente. E ela foi criada em moça, em cofreiras, né? Então, ela sempre benziu muito, né? E crescia, assim, ouvindo histórias e ouvindo toda essa parte dela. E da parte da minha mãe, né? Meus avós maternos também tinham esse lado de muita oração, com seixô no iê, de orei, eles faziam a imposição das mãos. Então, assim, faziam, foi... Era uma loucura, porque a minha mãe, às vezes, chegava, eu tava deitada lá e tava lá. O di chan e a bat chan lá, com as mãos, fazendo energia em mim. Então, pra mim, foi muito natural, né? A minha família vinha, tinha essa abertura de que não tinha uma única religião. Então, o que era de espiritualidade, tudo bem, tava tudo certo. Olha que legal, que abertura legal, olha isso. E aí, como... Com o yoga, foi, assim, não sei nem como foi. Uma linha japonesa, vamos dizer assim, oriental, mas japonês. Ou tibetano, budista, sei lá, né? E o outro, cristão, porque as benzedeiras são bem aquelas italianas. Minha mãe também vem de uma família italiana, e ela também me ensinou a benzer, eu benzo só criança, né? Isso. Mas é bem dessa linhagem, né? Europeia, que tem esse costume, né? E passa, né? Elas passam isso. Passam, passam. De mãe pra filha, vai passando e tal. E aí, você foi pro yoga, nem pra um, nem pro outro. Por ter uma terceira possibilidade. Como foi? O yoga, na verdade, eu nem sabia o que era isso. Foi muito engraçado, eu tava lá na minha adolescência, 13, 14 anos, vendo a lista telefônica, faz tempo. E na lista telefônica eu achei o negócio lá escrito, aula de yoga grátis, venha conhecer. Eu não fazia ideia, eu nem imaginava o que era aquilo, eu não sabia, não sabia. Eu falava, olha que legal, é alguma coisa de fazer, alguma coisa. Um corpo, não sei. E eu perguntei pra minha mãe, o que será esse negócio? Eu quero fazer, porque eu sou uma pessoa muito empolgada pra fazer as coisas. Eu ainda sou assim, né? Então, eu falei, olha, é de graça, vou fazer uma aula. E ela falou, não, isso é um negócio de meditação, coisa dos hippies e tal. Eu falei, ah, legal, então vou fazer mesmo. Que ano que era isso? Que época foi isso? Isso foi, foi, não sei, deixa eu ver, 96, início 94, ano por aí. Tá, tá. Tem que fazer a sombra. Coisa de hippie, olha isso. Olha isso. Era muito louco ir fazer isso. E eu fui fazer a aula, né? Lógico que só tinha eu naquela idade, né? Imagina, quem quer fazer uma aula de yoga, né? Coisa, né? Só que eu me apaixonei pela aula. Uma aula simples, de hatha yoga, né? Com pranayama, asana, enfim. Mas aquela aula me tocou profundamente. E eu senti que me nutriu de alguma maneira, né? Profundamente. E eu falei, bom, é isso. Quero fazer yoga. Por casa. Por casa. E aí você começou. E aí você começou. Aí eu comecei a fazer tudo quanto é curso de espiritualidade, de yoga. Uma coisa foi puxando a outra. Aí eu frequentei inúmeros desses espaços esotéricos, né? Imagina, eu tinha muito. Eu ia pra todo quanto é lugar que tinha um cursinho que me interessava. Eu falava, eu vou fazer esse negócio, né? E aí eu fui fazendo cursos. Mas não fazia só curso. Eu fazia prática. Eu lia muito livro. Então, li, Yogananda, Yengar, Aurobindo. Eu ia lendo, ia fazendo. Ia lendo, ia fazendo, né? E foi isso. O yoga foi promovendo uma mudança muito grande internamente na minha vida. Me dando esse sustento muito novo. Mas pra mim era de tudo. E qual foi a sua escolha de coração filosófica mesmo, devocional, do yoga? Que escola você ficou? Eu fiquei muito mais tempo, assim, no Hatha Yoga mesmo, né? Na tradicional, no Ashtanga de Patanjali, né? Então, que tinham os oito angas. Então, essa é a minha formação básica, né? Com a parte do Hatha Yoga tradicional. Com yamas, niyamas, crias. A parte de chikitsa, né? Terapêutica. Então, essa parte foi a que mais eu me aprofundei. Foi o yoga integral também de Aurobindo. Que eu gosto muito. Ele trabalha dessa maneira, esse tantra muito amplo. Então, tem a parte de música, artes. Isso tudo foi muito importante. Me preenche. E você ainda pegou uma coisa bem antiga. Sendo dos anos 90, isso? É, mas os anos 80 que a gente falava. Algumas pessoas seguem até. Mas não é todo mundo. Não é aquele grosso, né? Que gosta de ir atrás de coisa. Na verdade, até assim, quando eu comecei mesmo me aprofundar no yoga, não tinha essa parte tão intensa como a gente viu. Eu vi a partir de 98, 99 pra frente, que o yoga mudou bastante. Mas antes desse período, o yoga era muito tradicional. Então, a base do yoga, que é a base do yoga, era Yama e Niyama. Então, eu estudava muito o que são os códigos de ética, né? Consigo mesmo e com o universo, com a sociedade. Então, a minha base era estudar e meditar e tentar aplicar e reviver e aplicar Yama e Niyama. Então, pra mim, a base... Você me disse aqui que foi a Índia, ficou por lá, ficou em templos. É isso? Eu frequentei vários ashras, né? Então, ashras é que nem um mosteiro budista ou um templo, vamos dizer assim, onde as pessoas estudam a parte filosófica, a parte prática do yoga, né? E aí, foi, né? Eu fui fazendo cursos, me formei nas escolas técnicas, mas aí, num dado momento, trabalhei e falei, não, chega, não quero fazer isso, não quero fazer engenharia, não quero. Eu quero ser estrutura de yoga. Imagina, larguei tudo, pedi as contas, abandonei tudo, fui dar aula de yoga. E aí, lógico, era isso que me fazia feliz. E aí, depois de um tempo, né? Juntei um dinheiro, dando aula, fazendo massagem, fazendo terapia e falei, ah, agora eu vou pra Índia, né? Lógico que eu vou pra Índia. O berço do yoga. Não vou ficar fazendo o quê aqui? Nada, vou pra Índia. E aí, aí, aí fui. E aí, conheci alguns, alguns dos Ashrams, né? Do Aescom, Hare Krishna, Aurobindo, Ayengar. Então, fui tendo pequenas vivências em alguns, até me identificar mais. Me identifiquei muito, né? Com Aurobindo Ashram, Yoga Integral. Então, lá eu permaneci maior tempo. E é o que hoje eu gosto ainda muito, né? Então, tem toda essa parte da educação, pensando, né? No meio ambiente, pensando na formação da criança com um olhar mais amplo. Então, mas foi muito... É muito diferente do que todo mundo pensa. Do que, ai, que legal, vou viver num Ashram. Isso que eu quero te perguntar. É isso que eu quero que você conte na gente. Porque, assim, a ideia que se tem ido pro Ashram, invenciar um Ashram na Índia, é tipo assim, vou fazer tour, né? Vou chegar lá, vou ser recebido com pompas e circunstâncias. Porque, afinal de contas, eu sou um estrangeiro, indo em busca da cultura deles, tal. E vou ter toda a mordomia. E não é nada disso. A gente sabe disso. Eu tô esperando aqui. Tô esperando aqui, ver se a minha filha entra, meu marido entra e começa a colocar aqui. Socorro! Conta pra gente, como é viver num Ashram? Quais são as regras? Como é o dia a dia? Qual é o tempo de estudo? Entendeu? Até você chegar realmente numa sala de aula, o que você tem que fazer? Dar conta pra estar lá. Um Ashram bem tradicional, né, Devi? Eu falo que, assim, eu tenho falado constantemente nessa quarentena. Eu falei, eu acho que tá faltando as pessoas irem pra um Ashram. É verdade. Olha, olha. Um Ashram raiz. É um Ashram raiz. Daquele século passado que eu fui. Não é SPA. Não é SPA. Não é SPA. Não. O que é que está na Índia tem uns, assim, inacreditáveis, enlouquecedores. Mas, enfim, não é isso. Eu acho que pode vir aqui no meu Ashram também, que vai ser legal. Eu falo que, assim, quando eu fui, eu fui... Eu me despi, realmente, de todas os... Na verdade, eu era muito nova, né? Então, eu não tinha tanto arraigado essas... Essas pequenas coisas que parecem que é necessário na nossa vida, né? Então, você vai pra um Ashram, você não vai ter lugar pra fazer a unha, viu? Você não vai ter lugar pra fazer o cabelo. É tipo a quarentena, entendeu? Antes de você chegar no seu partinho, seu parto não vai estar limpo. Não vai. E lembra que o conceito de higiene no Oriente é muito diferente do conceito de higiene do Ocidente. Então, quando eu cheguei num dos Ashrams, né? Fiquei em alguns. Então, eu sempre limpava o meu quarto. Não é uma limpezinha, não. Não tem ninguém pra ajudar, tá? Você vai esfregar, pegar, passar uma cande, dar um sabão, esfregar tudo, a privada. Tudo. E assim, se tiver sol, a água é quentinha. Se não tiver, a água é geladinha. Pode estar o frio que for. Tem mais alguns detalhes, né? Então, não tem chuveiro. Na minha época, não tinha chuveiro. Imagina, chuveiro. Lúxido. É balde. Muitas vezes, eu tinha que subir três, quatro lances de escada carregando o meu balde, se eu quisesse uma água mais quentinha. Mas o balde era o mesmo pra todos, né? Então, às vezes, eu tinha que levar o balde, lavar o caneco, pra depois pegar água, porque tava em condições bem diferentes que a gente nem imagina. Então, fora tudo isso, de uma maneira assim... Eu tô falando de uma maneira brincando, mas esse é um ashram que você... E você faz todo esse seva, né? Esse karma yoga, e não é um trabalho que seja, assim, que seja sujo, que seja indigno. Não! Você tá limpando. Claro que não, claro que não. Você tá limpando porque é o local que você vai dormir. Você tá limpando porque você tem corpo físico. Você pode limpar. Você é jovem. Você está saudável. Claro, né? O agradecimento. Somos... Que local divino. Que oportunidade divina de você estar lá fazendo isso pra um local que vai te servir e vai servir a muitos. Então, você vai aprender a cuidar do seu local, pra si e para os outros. Cuidar do seu próprio corpo com um tempo. Então, tem as disciplinas muito... Como é que eu vou dizer? Disciplinas. Pra mim, não são rígidas. São disciplinas. No ocidente, o pessoal acha que é rígido. Mas disciplina. O horário de acordar é às quatro da manhã. Então, às quatro da manhã, você tem as práticas. Então, você vai fazer a meditação. Você vai fazer o pranayama. Enfim, você vai fazer as suas práticas antes do sol nascer. Depois, você vai fazer toda aquela higiene corporal que cabe a você. Afinal, que bênção você tem um corpo pra realizar a higiene, né? E aí, sim, tem todo o trabalho. Que é um trabalho que as pessoas não vão para um spa, né? Como você falou. Não é o resort. Então, você vai passar muitos anos só limpando o templo. Ou muitos anos só cozinhando. Ou muitos anos só cuidando das crianças. E ok! Que maravilha! Né? Porque se você tem essa oportunidade de fazer isso, isso é divino. Porque aquele outro ser é divino também. Então, eu aprendi assim, o ioma eu aprendi isso. Eu estava limpando, então eu ia trabalhar e ama e me ama limpando. Então, eu tenho que trabalhar a minha não violência, meu não apego. As rapazes da terra começaram em mim. Lavar a própria roupa, cozinhar o próprio alimento, pra si, pra todos. Então, tudo isso, o que muitas vezes a gente pensa como algo sofrido, algo que puxa, não tenho isso, não tenho aquilo. Isso não é o necessário. Isso não é o necessário. O necessário é muito pouco que a gente precisa. É interessante, né? E as pessoas fazem, que estão lá, sem questionamento, sem resistência nenhuma. Acredito eu. A partir do momento que você vai pra um templo, você faz... É a regra, são regras, são condutas. Por exemplo, essa é a dificuldade aqui pra nós, ocidentais. Existem dentro do Shudadharma alguns sabás. Sabás é um templo retirado. E as pessoas querem ficar no sabás, mas acham, querem ser servidos. Querem ficar só meditando. Acordam, o café da manhã tá pronto. Tem comida, tem almoço, janta. E você fica no tempo só meditando. Ao longo do dia. Ao longo, né? Não é assim. Isso não é yoga. Isso tem outro nome. Isso não é yoga. Mas é assim. Não vai lá só pra ficar fazendo om. Não, não. Você faz um enquanto você esfrega o chão. E outras coisas também, né? E, na verdade, assim, isso é pra que a gente tire, desmonte esse ego que nos limita. Então, quanto menos esse ego nos aprisionar numa ilusão, mais fácil é de que a gente veja aonde a gente ainda pode melhorar, aonde ainda pode ser corrigido. Porque se a gente não tiver esse ego muito amaciado, a gente não vai conseguir nem estar receptivo pra se corrigir, né? Ou ser corrigido. Exatamente. E uma característica muito forte, aprende-se que o divino tá em tudo. Até em lavar privada, até limpar as suas coisas. É incrível. O Shuddha Dharma, ele se refere a esse corpo material como corpo veicular. Veicular do quê? Ele carrega uma alma, que somos nós, uma consciência. Então, nós temos que ser agradecidos, porque isso aqui é o veículo, que tem começo, meio e fim, que faz acontecer uma vida de experimentações pra que eu me torne o ser melhor. Mais consciente, que eu dê conta de toda essa grandiosidade que somos. E com falsa humildade, com prepotência, com altivez, com aquilo eu sou e ninguém mais é, só eu que sou, não dá certo. Não tem. Então, da Índia, aprende-se na marra. Não é na marra, é na marra. Ai, que feca foda-se coisa. Mas, enfim, aprende-se desta forma a ter o entendimento da grandiosidade dos pequenos atos, que aqui no Ocidente não é valorizado. Aqui no Ocidente a gente vê muita coisa, assim, ativistas de montes, principalmente juventude. Adolescentes, pré-adolescentes, primeira fase da idade adulta e outros mais. Mas, chegar em casa, ser cooperativo, fazer as suas coisas, nananina não. Ou tem a funcionária, a secretária, ou a mãe, né? Que vai lá e faz tudo pra coisa. Então, é, sabe, é tudo de carteirinha a coisa só, é só teoria, né? Porque a gente tem uma outra formação de verdade. Por isso que yoga é integral. É integral. Mas aí você chegou no Ayurveda. E você teria mais, antes da gente pular, você teria mais algum detalhe que você classifique como diferente, muito expoente, pra dividir ou não? Nessa experimentação de ashrams. Ter ficado lá, ter ido em vários, vivido. Eu, pra mim, a Índia, ela sempre viva, né? Sempre viva, assim, essa experiência no meu coração. Mas, não é só a Índia, né? Então, a Índia, assim, me modificou. Porque eu fui com essa disponibilidade pra Índia. Mas, eu poderia ter ido pra qualquer outro local. Como eu já fui pra muitos outros locais, assim, né? Disponível. Então, quando você vai pra um local disponível a enxergar no outro e a estar disponível a aprender com o outro, né? Então, sempre vai ser encantador. Tem uma situação que eu lembro que eu tava lá na Índia e que eu sempre me recordo, né? Quando eu tô em alguma situação difícil. E eu tava num local muito pobre, né? Uma região, lógico, tem locais lindíssimos, né? E tem locais paupérrimos. Como aqui. Como aqui. Como aqui. E eu entrei na casa de uma senhora, né? E ela tinha bastante filhos. E ela tava fazendo chapate, né? Tava fazendo... E moendo a farinha. E ela tinha dois chapates. Chapate é o pão. É uma das bandelões. Isso. Numa casa muito humilde, né? As crianças... Quatro crianças lá no chão, bastante humilde também. E eu era uma menina na época também. E quando eu entrei, ela falou assim... Você é uma luz na minha casa. Eu tô muito feliz que você está na minha casa. Imagina, ela nem me conhecia. Eu nem conhecia ela. Eu tava conhecendo o vilarejo, né? E ela falou assim... Eita, come com a gente. E eu fiquei muito constrangida. Porque eu via que aqueles dois pão, né? Aqueles dois chapates eram o único alimento que ela tinha. E eu não queria comer, né? E ela queria que eu comesse pra... Porque ela tava feliz. Ela tava feliz simplesmente porque eu entrei na casa dela. E aí eu comi e dava um pedaço pras crianças. Comi e dava um pedaço pras crianças, né? Então, essa experiência, assim... Pra mim, sempre é tocante no meu coração, né, Davi? Porque quantas vezes... A gente tem tudo, né? E a gente não tem essa empatia com o outro. Ela tem uma empatia comigo? Não sei. De pessoa. De ser humano. Da divindade que há nela. Essa é uma das experiências, realmente, que a Índia... Na maior parte das pessoas, ela aciona na gente. Esse entendimento de que podemos viver muito menos e viver bem. Continuamos vivendo bem, muito menos. E de uma forma, assim, distinta. Uma forma distinta e divina. E eles têm essa capacidade do olhar amoroso e profundo. Então, na realidade, não estão recebendo uma pessoa. Estão recebendo uma consciência, uma alma. E a alma é luz, né? Sim. De vátima. A luz do vátima. É uma luz que está entrando ali. Realmente, é um conceito, é um olhar muito mais transcendente. Muito mais profundo. Inclusive, óbvio, você vai chegar lá nas ruas, nos hotéis. Tem gente que pede para a gente, dá endereço, telefone. Ó, se arranjar um emprego para mim, me chama que eu vou. Mas, assim, são raros. Não são, não é muito grande, não. Porque você vai naquelas casas, você anda e fala assim, vocês estão bem, eles querem alguma coisa, precisa de alguma coisa, eles estão ótimos, eles estão bem. Eles são felizes com aquilo que têm. Eles sabem ser agradecidos. E eles, assim, por pouco que seja, ou muito que seja, eles agradecem de verdade. E eles ficam felizes, mesmo, de poder dividir o pouco, que para eles não é pouco, percebe? A ganância deles é diferente da nossa, ocidental. Aquela necessidade de ter que ter, né? É muito, está numa graduação muito diferente, se é que existe essa graduação. Eu diria, eles são bem mais felizes que nós. Isso. Eles aprenderam um mecanismo e uma liberdade de expressão que eu não vi em lugar nenhum, ainda assim. Porque eles são muito espontâneos. Mesmo adultos. Simples. E sinceros, não? E sinceros. Quando eles realmente, eles ficam muito felizes. Quando nós fomos há dois anos atrás, era selfie para tudo quanto era lá. Meu Deus do céu. Como eles ficam felizes de nos ver. Como é uma honra para eles dividir, sabe? O celular, que eles vão tirar uma selfie com o estrangeiro, com isso, com aquilo. E se na família tiver 13 pessoas, você tira 13 selfies. É mesmo. Não faz montinho. Não agora esse, aquele, não sei o quê. E é um prazer, eles ficam realmente felizes. Isso quando a gente não vira ET, né? Eles vão chegando perto, toca, põe o cabelo. É uma delícia. Essa espontaneidade é muito gostosa. E verdadeira. E aí você pega esse aprendizado que você viveu com ela e você aplica aqui em quando? Quando, Tati? Quando você lembra? Em tudo. Eu sempre lembro. Em tudo. Porque eu passei longos anos na minha vida acordando muito cedo, limpando tudo. e em cada movimento que eu fazia, eu brinco limpando, né? Mas limpando, cozinhando, arrumando, atendendo o paciente, dando aula, com um movimento na minha mente, no meu coração, de que aquele movimento tinha que estar embutido todos esses preceitos do yoga. principalmente os conceitos éticos, né? Então, a cada movimento que eu ia fazendo, eu refletia. Será que eu estou agindo com não violência? Será que eu estou agindo com verdade? E hoje também. Então, isso é uma constante. É lógico que a nossa mente, nós somos muito inconscientes. Nossa, é um... Como você fala, é um ego ordinário, né? Então, a gente se esquece, a gente tem lapso, a gente... E aí, depois, né? Mas é um exercício constante, de você voltar e falar, não, mas eu agi assim. Ou talvez eu não tenha agido assim, mas eu senti assim. Mas eu pensei assim. Então, já foi uma ação. Então, é claro. E dá para aplicar o yoga, claro, na vida prática. Mesmo aqui fora, de um campo, assim, totalmente fértil para o próprio yoga, né? Que lá você... Você chega lá, você sente o cheiro de incenso no ar. Como o incenso de esterco também, de cocô de vácuo, cocô de coisa também. Mistura-se tudo. Por isso que fica gostoso. Aqui na vida é o problema real, né, Demi? Aqui é o problema real. Porque quando você está no ashram, tem também, tem também o egoísmo, a arrogância, a disputa, tem tudo isso. Mas, quando eu, vamos dizer, eu voltei para... Para o mundo global, não sei como eu chamo, isso é muito intenso. É aí que te coloca a prova. E como tudo isso, e o quanto tudo isso está lá na sua raiz. Então, esse exercício de refletir toda hora, de meditar toda hora, de procurar aplicar toda hora, né, então... Por isso que eu falei, eu estou aprendendo ainda. É muito louco. Isso nós vamos aprender eternamente, não é? Mas yoga é fundamental, então, para você. E aí, estava falando do Ayurveda, né? Isso. Então, no yoga, tem a parte de terapia, né, o yoga terapia, a tiquitza, eu sempre me identifiquei muito com as terapias de mão, né, então, massagem, a transmissão energética, massagem com os asanas, e me identifiquei sempre muito, muito com os crias. Então, as partes de limpeza, purificação do corpo mesmo, do yoga. Então, jejuns, práticas de purificação com água, limpeza, enfim, sempre me identifiquei muito e procurei praticar muito em mim, né? Eu fui a cobaia de mim mesma. E aí, é lógico que o Ayurveda, como, né, uma ciência irmã perfeita lá, juntinha do yoga, ele tem toda essa parte, então, não tem como um ter vínculo com o outro. E aí fui, comecei mesmo com livros estudar, mas a minha formação de Ayurveda era o Naradeva. Olha, tá vendo? E aí, depois de tudo isso, você foi para a enfermagem? Para a enfermagem? Ou você aplica o yoga na enfermagem? Na verdade, assim, depois de tudo isso, eu só queria, na verdade, era muito simples, eu só queria me aprofundar mesmo no conhecimento do ser humano, e para me aprofundar, eu precisava fazer uma faculdade. Na minha cabeça, eu pensava, eu preciso fazer uma faculdade, e eu busquei alguma que me trouxesse essa parte que eu gosto, que eu amo, que é cuidar do ser humano, então, eu não queria fazer um diagnóstico de doença, ou um tratamento ocidental, eu gosto realmente da parte terapêutica, mas não seria uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, enfim, eu gosto de estar lá, do lado do paciente, cuidar, não tenho problema nenhum em dar um banho, cuidar de uma ferida, e aí fui para a enfermagem, me identifiquei com as enfermeiras, por ter esse lado muito vivo, que a gente, que eu acabei vendo, nos ashrams, de cuidar, de olhar para todos de forma igual, e aí fui para a enfermagem, fui estudar, mas quando eu entrei na enfermagem, eu sempre tive isso muito claro, que eu iria para a enfermagem, mas que eu iria propor, dentro da enfermagem, a inclusão de todas as práticas terapêuticas, do yoga, ou do ayurveda, ou de ambos, nos planos de cuidados. E você está conseguindo. Eu tenho maravilhoso o trabalho dessa pessoa, conta um pouquinho para a gente, ela dá aula, na realidade, ela é uma professora, ela é uma guru, se dizer, da enfermagem, ela forma outras pessoas, e conta um pouquinho para a gente, essa outra face da sua vida, olha quanta coisa. e a vida foi me levando, né, eu trabalhei com algumas equipes, grandes equipes médicas, na obstetrícia, na oncologia, enfim, aplicando todas as técnicas terapêuticas, todas não, algumas das técnicas terapêuticas do yoga, meditação, o próprio, usá-sanas, respiratório, transmissão energética, massagem, então, comecei atendendo mesmo, como uma enfermeira, que utilizasse essas práticas integrativas, né, no atendimento, e aí, depois, fui me aprofundando, cada vez mais, estudando, como sempre, hoje eu sou docente universitária, né, então, sou docente em duas universidades aqui de São Paulo, na escola de saúde, e especificamente com turmas de graduação de enfermeiros, né, faculdade de enfermagem, e dou aula, dou aula bem específica de trabalho de parto, como trabalhar essa dor do parto, utilizando yoga, ayurveda, todas essas práticas, E a vanação de coletiva, como é que a gente utiliza também todas essas práticas integrativas na saúde coletiva, né, então, num paciente que tem dor, num paciente que precisa de uma recuperação de ferida, né, recuperação pós-cirúrgico, recuperação de um paciente crônico, então, hoje eu acabo dando muitas aulas, mas eu atendo também muitos pacientes lá na faculdade. Entendi, mas agora você também dá aula de Hatha Yoga para crianças. Eu faço muita coisa. Eu dou aula de Hatha Yoga, né, para crianças, na verdade, são crianças muito, muito queridas, são crianças esportistas, né, atletas, estão dando aula na equipe de Santo André, de natação de Santo André. Outra atividade dela. Outra atividade dela. Não, mas está tudo junto. Está tudo junto. E tem que estar tentando também nadadores, né, futebol também. Então, são crianças das equipes competitivas, né, que se tornarão atletas olímpicos, americanos, aí, não sei onde eles vão chegar, e acabam dando aula de Hatha Yoga para eles, até para trabalhar essa parte de fora. Você põe a moçada ali para ficar no eixo, nos trinques. É isso. Trabalhar tudo isso, então, disciplina, foco, consciência corporal, tudo isso é muito importante. Para o atleta, mas para qualquer pessoa, né, para a criança, para o adolescente, é muito importante. E eu sou apaixonada por esportes, né? Eu sei. Conte um pouquinho também. Também é atleta, gente. É uma loucura. É uma loucura. Eu sou muito... Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. E o esporte, assim, vem também desde a minha infância, meus pais incentivaram a gente a ir conhecendo. Na verdade, eles criaram a gente com muita liberdade para conhecer, né? E eu fiz tudo quanto é tipo de esporte. Fui jogadora de handebol por um tempo. Hoje, eu gosto muito, pratico muito natação, corrida e musculação, né? Yoga é mais forte. E gosto muito. Por quê? Mas, assim, a minha visão de esporte tem uma visão bastante diferente. Eu brinco muito, né? Que é com o corpo, com a estética, tudo isso. É tudo uma grande brincadeira mesmo. É lógico que é importante que a gente se cuide. Mas tem essa raiz que o esporte me leva para um estado de profunda conexão comigo mesma, né? Então, enquanto eu estou lá correndo por um período mais prolongado, eu estou lá ouvindo o mantra. Eu estou lá ouvindo as músicas de rezo. Eu estou prestando atenção na minha respiração. Eu estou pensando em planos, objetivos, né? Então, tem essa conexão muito além, né? E me torna completamente consciente daquele momento agora, né? Presente. O esporte faz com que você esteja muito presente. Que é o fundamento do yoga, estar presente. Então, está tudo certo. É fora que ele vai mexer com vários hormônios e vai te trazer um estado de satisfação profunda. Isso. Como a meditação também traz. Como a respiração também traz. Enfim, mas como você falou, yoga, arata yoga, ou qualquer ramificação física do yoga, não é esporte. É uma ciência. Tem um fundamento muito além, né? Uma filosofia muito além. Mas eu vejo assim, quando a gente, até de estudos, né? Quando a gente faz um esporte de resistência, né? Então, uma corrida mais longa, uma natação, uma maratona aquática. Eu gosto muito de remar, de stand-up. E eu faço longas distâncias, né? 10, 15 quilômetros. A sua mente vai se desligando daquele cansaço físico depois de 20, 30 minutos. Você não está mais focado na sensação dolorosa, cansativa do seu corpo. Você fica completamente imerso no ritmo, né? No foco. E isso é muito semelhante à meditação. E instantaneamente, ele te proporciona a sensação muito semelhante de uma pós-meditação, né? Que é aquela sensação de relaxamento, de foco, insights, bons pensamentos, né? Então, pra mim, tem uma conexão muito grande aí com a meditação. E Tati, diz uma coisa. Tem muita procura pra esses esportes? Tem muita gurizada aí fazendo? Muita, muita. Agora tá, o pessoal tá meio tristonho, né? Isolado em casa. Principalmente os nadadores têm as piscinas. Eu nado também na equipe. A gente tá agoniada, porque a gente quer nadar. A gente tá tomando banho toda hora, né? Tudo a ver, né? Tudo a banho é o quê? Pra ter a sensação da água, né? Molhou, tá bom. Tem bastante criança. Santo André tem bastante criança. São Caetano também. O esporte no Brasil, ele tinha um, vamos dizer, um glamour maior, né? Mas hoje não tem essa visão mais tanto de investimento, de tudo isso. Mas ainda tem muita criança praticando. Eu acho fundamental não ter a visão só do esporte, até mesmo o esporte do alto rendimento. Essa visão de levar essa criança vir a se tornar um profissional do esporte. Mas o quanto esse dia a dia regrado do esporte, com disciplina, com saúde, com consciência corporal, mental, vai proporcionar pessoas diferenciadas, né? Então, pra mim... Eu entendo que são poucas pessoas que levam pro esporte, hoje em dia, essa diferença que você tá fazendo. Como as pessoas, ou essas crianças, esses adolescentes, a maioria, recebem o yoga no esporte? Depende muito, né? Da faixa etária, até da criança mesmo, né? Do incentivo, às vezes, dos pais, né? É algo muito novo ainda. Pra eles é muito novo essa inclusão. Claro que é, né? Até pra mim é novo. Mas, eles veem, assim, mais como algo que deu um foco a mais, trabalha o exercício respiratório. Muitos, né? Conversam comigo, até pra minimizar a ansiedade pré-competição. E aí, eles levam esse controle da ansiedade pra tudo, né? Vai fazer uma prova da escola, é uma criança que tem dificuldade pra dormir. Então, acaba levando pra própria vida todos esses... E, às vezes, são exercícios... Às vezes, não. Sempre são exercícios bastante simples, né? Um exercício respiratório, um alongamento mais consciente. É, mas é, assim, uma coisa que eles não têm no seu dia a dia, não tinha inserido na prática do esporte também. É novidade, sem dúvida. É novidade. É novidade. Então, essa fusão, essa conexão, eu... Muito bacana. Sem dúvida, muito bacana. E você tem conhecimento de mais alguém que tem esse projeto, que tem essa dinâmica? Ou só você mesmo? Não, eu conheço algumas equipes esportivas, né? Até de outros países, de atletas olímpicos, muitas equipes utilizam, tem instrutores de yoga na própria equipe, e eles fazem esse trabalho bastante integrado, né? Como eu venho procurando plantar nas equipes, então, que não tem nenhum vínculo religioso, mas tem, sim, uma consciência corporal de maneira mais ampla. Então, é uma consciência da emoção, é uma consciência da mente, uma consciência do corpo também. Então, tem muitas equipes, Devi, muitas. Até fora do país, você pega aí Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, eles utilizam muito, eles têm instrutores na própria equipe, né? Que são um grande todo esse movimento. E a família toda a sua faz, né? O maridão também é um esportista. Os filhos também são? A minha família toda é assim. O Ravi é nadadora, a Xante é nadadora de provas em mar, o Flávio faz triatlon, então nada, corre e pedala. Então, aqui em casa, tá tudo certo. Se tiver algum lugarzinho pra gente treinar, tá todo mundo calmo, sim. O remédio é fazer exercício, fazer esporte. Muito, muito, muito interessante. Como você chegou no Sudadharma? Eu cheguei no Sudadharma por conta do curso de Ayurveda. Ah, não foi do Ayurveda, você veio pelo Ayurveda. Foi pelo curso do Ayurveda, mas assim, imediatamente eu já participei dos púdias, de... Tinha aula com você, tinha aula com a Brenda, e foi uma identificação, assim... Não sei, casou. Um casamento perfeito. Foi um casamento. Foi um casamento. Muito bacana. Aí você falou aqui, em algum certo momento, voltando pro esporte, que agora eu lembrei, que você é salva-vidas. Eu acabei virando a salva-vidas. Eu acabei virando a salva-vidas, porque a Chante começou a nadar muitas provas de mar, é mar aberto, em alto mar, a Chante, minha filha, pediu a unha. Uau! De 14 anos. E eu ficava preocupada dela estar lá em alto mar, embora tivesse equipe, né? E aí eu pensei duas vezes, eu falava, ó, eu nado, eu corro, tenho condicionamento físico, sou enfermeira, vai eu, né? Então, eu acompanho alguns atletas hoje, né? Não só a Chante, as nadadoras da minha equipe também, meu marido também, é o Ravi quando vai. Então, eu fico com a prancha, o stand-up, aquela de remo, do lado do nadador. Um com uma distância segura, e eu acompanho a prova deles inteira, seja em rio, em mar, né? Pra qualquer eventualidade, eu tô lá do lado deles. Então, tem um bichinho falando aqui assim, que você é brava, que você se grita, corta, vamos! É assim mesmo? Ó, é o bichinho que tá falando. É assim. É bem assim. O yoga me deu muita força e disciplina. Eu sou bem brava. E eu vejo, eu vejo, se eu tô lá do lado do nadador, da Chante, e ela tá lá, caindo, caindo. Eu falo, não, não, eu tô aqui, vamos! E eu grito, eu tô com aquele revo na minha mão pra causar uma certa imponência, né? Pra resgatar a força do Atman, desse atleta, né? E dá certo. Dá certo. Você usa a nossa linguagem também? Põe pra fora, seu Atman, a força, né? Não, não. Eu dou uma xingada mesmo, uns gritos altos. Então, cadê a força do Atman, assim, em torno do mar? Tá certo. Dá força forte. Até pra que, assim, eu aguente, né? Porque, assim, teve competição das meninas que eu remei, deu em torno de 20 quilômetros remando. Isso dá em torno de três, quatro horas no mar, né? De pé remando. Então, até pra que eu consiga ter esse condicionamento físico, mental, emocional, preparado, eu também tenho que treinar muito. Se não, como é que você tá lá, né? Sim. Então, tem que ter uma sintonia aí, que você também é muito apaixonada por esse esporte. E eu gosto muito de emergência, não sei por quê. Eu gosto muito de emergência, talvez porque eu pense muito rápido, eu tenho esse insight de ir lá e socorrer rápido. Acabei indo pra parte de emergência também, na parte da enfermagem, do... Sim. É que você tá cursando agora essa parte de emergência, é isso? Eu fui cursar, fui fazer outra pós novamente, mas eu já atendia, né? Então, eu dou muito plantão no esporte, o pessoal todo do esporte me conhece. Então, quando tem competições de natação, na piscina, no mar, eu acabo sendo contratada pra ficar lá de enfermeira na emergência. Rôlei, futebol. E aí, como eu sempre estive lá na emergência, eu falei, ah, vou estudar mais um pouco a emergência, porque eu já tô na emergência. Entendi, entendi. Bom, aí eu queria saber de você o seguinte, como é o seu dia a dia? Porque você tem tanta coisa, e o tema é espiritualizando a vida. Ou seja, vamos pensar assim, você tem o dia todo, que é um dia comum, como de qualquer outra pessoa. Você tem os seus afazeres, e você tem as suas escolhas, que é esporte, yoga, pá, enfermagem, aula de enfermagem, você forma enfermeiros. Você dá aula de rata e yoga para os esportistas específicos. Você teve uma formação em enfermagem obstetra muito bacana, que eu sei, que é exatamente lidar com o natimorto, a mãe do natimorto. Eu sempre comento isso, que eu acho, assim, incrível essa habilidade, essa especialidade. Você trabalhar a mãe da criança que já vai nascer morta. Como foi isso? Eu vou falar primeiro dessa parte, depois eu vou para o dia a dia, para o dinantário. Muito bom, vamos lá. Eu digo, vamos lá. Você lembrou. Eu trabalho com a mãe, ou a equipe médica acaba me contratando, ou a própria família dessa mãe, que perdeu o bebê, né, ou está num processo de abortamento, ou está com o bebê já em idade gestacional até avançada, né, e em óbito. E aí eu acabo indo nos hospitais, né, o próprio atendimento é o hospitalar, e dando suporte para essa mãe, enquanto enfermeira obstetra, mas com todas essas técnicas, práticas integrativas. E aí eu fico o tempo inteiro com essa mãe, trabalho com ela, exercícios, posições de yoga, exercício respiratório, massagem, a parte de transmissão energética, manipulação, inclusive, energética, para que facilite esse processo de passamento, né, que é um processo muito, muito energético, com ficção mental, emocional, acompanho o trabalho de parto dela, que é um parto normal, né. Já realizei, até sozinha, intra-hospitalar, algum desses partos, né, do Natimordo, que é um parto muito mais difícil do que um parto normal, com um bebê vivo, porque o bebê perde a movimentação, muitas vezes a mãe já está com esse processo do abortamento, do óbito, há bastante dias, então o útero, ele fica mais enrijecido, com o risco de sangramento, um risco de infecção maior, né, então eu fico o tempo inteiro, já cheguei a ficar uma semana, dez dias com essa paciente, né, acompanhando o processo. É demorar, muitas vezes é demorado. E, óbvio, você utiliza tudo que conhece do iôto, para trabalhar a cabecinha, principalmente da mãe. Isso, é muito diferente, porque fico na sala, no centro cirúrgico com ela, preparo esse momento da despedida, né, de uma maneira digna, né, porque a gente não sabe também quando é o nosso momento do passamento, daquele bebê vivo nesse momento, mas poderia ter sido em 50 anos, 100 anos, mas naquele momento é o filho dela, e sempre vai ser o filho dela. Ela foi mãe e sempre vai ser mãe, então ela tem o direito, né, da despedida, do batismo, ou de chamar alguém da religião dela, da crença dela, para fazer esse momento. E aí, depois, eu acompanho essa mãe também, né, então vou fazer atendimento em casa, dar todo esse suporte para que ela se restabeleça, né, no equilíbrio dela, físico, emocional, mental, e aí eu utilizo tudo. Você sabe que tem, acho que a grande maioria das pessoas nem sabe que existe essa especialidade, olha que legal, né, eu acho assim, sempre soube que você faz isso, eu acho assim, incrível, incrível essa, essa, esse trabalho, esse nível de trabalho, né, nossa, é muito, muito forte também, acredito que você tenha, assim, N experiências, N situações, que a gente sai realmente aprendendo muita coisa, com certeza, com certeza, bem amadurecido. Vamos ao seu dia a dia, porque eu quero, eu quero entender, agora eu preciso dar um, um, sabe, um nó em tudo isso. É muita atividade, você consegue coordenar tudo isso, trabalhando com yoga, levando yoga em todas elas. Vocês viram, gente, ela leva yoga na enfermagem, no hospital, ela leva yoga para o esporte, ela leva yoga para tudo quanto é canto, para as aulas dela, que eu sei, não é? E aí, para dentro de casa, que já me contaram lá, tem, né, bom, enfim. Eu sou muito, assim, o yoga me trouxe sempre muita disciplina, né? Então, muita disciplina e muita organização. Então, eu sou organizada, eu sou disciplinada, né? Então, eu acordo muito cedo. Tempo, tempo. Ela é excelente cozinheira. É um treco. Além de tudo, é uma coisa. Cozinha, temos ideias. É vegetariana ou vegana? Vegetariana. Vegetariana. Mas, nossa, tem uma mão, tem uma mão, é incrível, é incrível. Além de tudo, ainda faz, tira a foto e põe lá para a gente ver. Ai, meu Deus do céu. Conte, continua. Os dias que eu tenho, os dias que eu trabalho, e os dias que eu não trabalho, né? Então, o dia comum que eu trabalho, eu acordo muito cedo. Naturalmente, eu acordo muito cedo, cinco e meia, né? E aí, ok, eu tomo um café da manhã em casa, sempre. Em geral, eu sempre tomo em casa, porque é aquela coisa mais prática. E eu sou bem regrada com isso. Então, se eu estou seguindo alguma dieta, eu sigo aquela dieta. Senão, é o normal de todo mundo. Ou, sei lá, um chá, até um café, um pão. Eu gosto, adoro cozinhar, né? Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Vou trabalhar, vou dar aula. Levo, geralmente, alguma coisa para eu comer, né? Para ficar lá no meu foco de algo que seja... Que vai me nutrir de verdade, que não seja uma porcaria. Quem me conhece sabe, meus alunos já, quando vão tomar café comigo, eles já olham assim, eles já começam a ficar... Eu vou comer isso, tá, pro? Não, eu vou comer aquilo. Eu falo, pode comer o que você quiser. Eu vou comer isso, né? Então, é até engraçado. Eu falo que eu faço bullying, a minha presença faz um certo bullying nas pessoas, né? Aí, eu volto, né? Volto para casa, eu almoço em casa com todos, né? Em casa. E sou eu que faço a comida, tá? Não é ninguém que faz, sempre sou eu. Você chegar do trabalho, fazer a comida... É, a minha cabeça já está lá, né? Eu já deixo as coisas meio pré-pronta, ou alguma coisa mais fácil. E aí, todo mundo almoça junto. As crianças nadam à tarde, né? Então, o Javi vai nadar, vai treinar. E à tarde, se eu não estou dando aula de yoga, eu estou treinando também. Então, ou eu estou fazendo algum esporte, ou yoga, ou treinando. É isso. Dou uma ajeitada lá na casa, é uma loucura. Aí, já tem que ser mãe turista, tal. Eu já estou cansada, já estou cansada, já cansei. Nossa, na metade da vida, eu já tinha pifado. Ainda tem a noite, aí a noite eu vou nadar. E aí, a gente vai incluindo as práticas, a meditação, essas coisas todas da vida, ué. A cozinha, a roupa. Mas eu vi recentemente uma foto sua e do Flávio Cedinho. Vocês na esteira. É isso. Você tem tudo isso na tua casa? Tem. Então, aí o dia que a gente não trabalha, o Flávio, ele é muito regrado que nem eu. Não, ele é pior que eu. Ele é disciplinado, focado. A gente acorda cedo. A quarentena, a quarentena aqui em casa, a gente acorda seis e meia, gente. É dia normal aqui, entendeu? Só que agora está sendo todo dia isso, entendeu? A gente acorda seis e meia, eu vou para a esteira correr e ele vai pedalar, né? Então, a gente troca. Aí, isso dura quase duas horas, entendeu? Esse treininho. Quantas duas horas? Quantas duas horas. E aí, ele treina lá quietinho no canto dele e eu treino quietinho aqui no meu canto. Um não fala com o outro para não atrapalhar, entendeu? Entendi, perfeitamente. Aí, depois, a vida é normal. A gente vai arrumar a casa, cuidar das crianças, pôr para estudar, pôr para treinar, pôr... Enfim, vai fazer comida, sabe, né? Aí, quando eu não tenho o que fazer, é o que a gente fala, eu não tenho o que fazer. Tatiana estuda e cozinha o tempo inteiro, entendeu? Gente, quando tem aula lá no Chudadaba ou no Naradeva, tem alguma atividade? Ela chega com um monte de sacola. E sempre tem uma sacola cheia, ela vai tirando aqueles tapeués. Esse é para vocês, eu estou falando. E sempre tem uma coisa especial, diferente. Para essa aqui... Porque um pode, outro não pode. Incrível! E assim... Eu adoro dar comida para as pessoas. Isso é característica angélica, sabia? Os devas, os outros que gostam, é... Eu adoro cozinhar, eu fico pensando o que aquela pessoa gosta, e eu quero fazer, e eu quero... Aí a gente fala, você quer engordar todo mundo, eu adoro fazer, e deixar bonito aquele negócio, e gostoso. Nos nossos rituais, no Chudadaba, na lua cheia, em Purnimas e tal, a gente leva comidas para fazer praçada, deixa como praçada. Quando a Tatiana, ela sempre fala, devia, hoje eu vou. Eu fico feliz, meu Deus do céu. Não só você, eu tenho uma meia dúzia ali de pessoas que cozinham, que, olha, é cada uma na sua especialidade, você está dentro dessa meia, seis, sete, oito pessoas. Mas assim, porque é diferente, ela faz umas coisas assim, inacreditáveis. E teve um momento lá, um dos últimos Pudjas, que nós conseguimos fazer, eu não consegui comer, o que você levou, tinha muita gente. Aí eu falei, quando eu fui, cadê o negócio? Tinha acabado. Aí eu fico frustrada, porque eu gosto do jeito que eu adoro comer, eu gosto de comer, de experimentar. É muito bom. Gente, é uma delícia. Então, o seu dinachária é forte, hein? Seis e meia, duas horas de coisa, alimentação vegetariana, todos são vegetarianos e tal. Não, 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 não. Mas eu cozinho tudo, eu cozinho. Sim. E eu não faço prato simples, não, eu vou fazendo. Eu sei, eu sei disso. Eu sei muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui. Quando você sentiu que estava seguindo sua missão de alma? Quando caiu a ficha? Não sei se caiu a ficha. Eu me sinto muito feliz. Eu acho que eu estou no caminho certo. Porque eu me sinto... Mas eu sou uma pessoa que eu só faço coisas que eu me sinto muito feliz. Que eu tenha um amor muito grande naquilo que eu estou fazendo. E eu tenho um amor muito grande na docência, no yoga. Então, eu acho que está dando uma liga, assim. É. Só o fato de você ter essa consciência. Que quando você começa a fazer alguma coisa com amor e a coisa flui, isso é sua missão. Quando a gente está contrário ao nosso darmo, as coisas começam a emperrar. É uma tendência, não é uma regra. Mas a tendência é começar a emperrar. E, às vezes, a gente insiste naquilo que não está pronto para a gente. Não é o nosso momento, etc. É uma tendência, não é uma regra. Então, isso é muito bacana. Agora, me diz uma coisa. Você falou que está fazendo um curso de emergência, de coisa, dentro da enfermagem. E você me comentou também que você está formando pessoas para atender na pandemia. É isso? Isso. A sua contribuição, nesse momento em que todos nós estamos passando. O planeta está assim. Mas você está muito inserida nesse contexto. Em escalada de frente mesmo. Preparando as pessoas, enfermeiros, para receberem os infectados. É isso? Conta um pouquinho para a gente. Eu estou trabalhando muito na pandemia. Com as crianças da natação, eu dou aula online para eles. Mas com os enfermeiros, eu sou enfermeira também. Eu não estou na linha de frente, dentro do hospital, atendendo os pacientes. Mas eu estou lá, dentro do hospital. Hospital, UPA, algumas ONGs de saúde. Onde eu vou dar treinamentos lá em loco. Aí não é online. Para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cuidadores, assistentes sociais. Então, são grupos mistos. E aí, para esses profissionais, eu dou treinamentos psicoemocionais. Então, práticas de exercício respiratório, meditação, autoconhecimento, yoga, transmissão energética. Para eles se cuidarem. Para que eles se fortaleçam nesse momento da pandemia. E aí, sim, eles estejam mais fortalecidos e nutridos. Para ir para a linha de frente. Então, eu não estou dando um treinamento, assim, em enfermeiros. Eu estou dando um treinamento muito integrativo com esse suporte emocional. Quem de nós sabia disso? Ninguém anunciou, ninguém evidencia isso. A mídia só sabe meter pau. Sei lá, é um direito dela também. Mas, olha que coisa maravilhosa. Quem sabia disso? E quem te dá essa possibilidade de fazer esse trabalho? Onde você trabalha? Quais são os órgãos que aceitam essa visão mais estendida dentro do profissional ali? Eu fui contratada por algumas instituições. Foram as próprias instituições que já conheciam o meu trabalho, né? Me conheciam como pessoa, como enfermeira, como pessoa estudiosa desses assuntos. E aí, sentiram nos profissionais que os profissionais estavam muito abalados emocionalmente, mentalmente. E como é que eles poderiam oferecer algum tipo de assistência que eles já têm, né? Assistência psicológica, terapêutica. Mas eles gostariam de um algo mais. E aí, por acaso, nada é por acaso, mas vieram com essa proposta, né? Professora, você poderia treinar, ouvir, dar um treinamento? E de imediato, é lógico que eu aceitei. E claro que eu também, como eu vou dentro de algumas unidades de saúde, hospitais, eu também tenho que me paramentar, né? Então, eu utilizo toda a paramentação necessária, né? Para o treinamento, a gente mantém a distância, não tem toque. Então, é toda uma dinâmica diferente que eu preciso organizar e estruturar. Mas, assim, foi maravilhoso, foi fundamental o retorno que eu tenho de todos os participantes. Eles saem com muito mais força, nutrição, para ir trabalhar num momento desse, né? São os que mais precisam, porque eles realmente estão... É um trabalho deles, mas é uma doação também, porque é brincadeira. E arriscado, num momento muito grande. Muito grande. É um momento muito incrível. Você teria alguma coisa para falar para a gente do Covid, ou está tudo ok, tudo sob controle? Sem entrarmos em questões de ponto de vista, mas, assim, o trabalho, eu acho que a dinâmica está bacana, hein? Deveria ter milhões de pessoas, igual você, preparadas, tem que ter preparo, não basta ser autodidata, você concorda? O que eu sempre falo, né? Assim, do Covid, tanto nos treinamentos que eu venho passando, até para todos, né? Sim, a gente precisa obedecer todas as precauções, e isso vem de uma determinação de pesquisadores, assim como eu, que sou pesquisadora, que estudam muito. Nós lemos pesquisas mundiais, a gente lê muito, a gente estuda muito, para chegar a uma conclusão do que é o mais conveniente ou não é o mais conveniente nesse momento. Então, isso é, a gente precisa, sim, respeitar, né? Por outro lado, cada um é um ser único. Então, não é só o vírus, né? O coronavírus. Existem muitos outros vírus, existem muitas outras patologias mentais, emocionais. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio individual nesse momento, né? Então, é tão importante que a gente resgate essa força na gente mesmo. Então, uma boa alimentação, para quê? Para não ficar doente? Não! Porque você merece uma boa alimentação. Uma boa alimentação não é só comida, é o que você olha, é o que você ouve, é o que você canta, né? E tudo isso não é algo místico, não é. Pode ir lá estudar a fundo. Isso provoca reações hormonais, fisiológicas, desencadeia uma série de outras modificações de sinapses no seu corpo e faz com que a sua imunidade se eleve, né? E aí você se protege um pouquinho mais. Você está com a sua mente alerta para trabalhar ou para utilizar essa energia, já que está em casa, vai estudar, vai fazer aquela prática que você nunca fez até hoje, está mais limitado em alguma situação, mas tem outra situação que você pode estar trabalhando. Então, eu acho fundamental que a gente volte-se para esse cuidado muito simples, né? Por isso que eu brinquei, tinha aqui todo mundo para o ashram. Então, limpa mesmo, agradece que você está em casa para limpar. Estuda mesmo, você está em casa para estudar, né? Faz exercício, não tem esteira? Tá, faz abdominal, não sei, esfrega o chão. Pula, colichinelo, né? Então, sempre tem opção. Sempre tem opção. E como dá para adaptar, mesmo que não seja a nossa cultura, mas trazer o yoga e sintetizar em qualquer atividade, né? Dentro de casa, como você acabou de falar, fora de casa, dentro de um templo, fora do templo, trabalhando no hospital, trabalhando no esporte, trabalhando nos atendimentos pontuais, né? Como você falou que também é mãe, mãe turista. Então, vai cantando e canta para cá e vai para lá. É a forma com que a gente tem de divinizar a cada atitude, cada movimento da vida. Não é ser espiritualizado ou trabalhar a espiritualidade. Vamos pôr a parte energética, vamos tirar a espiritual do lado. A parte energética, a parte prática da vida, né? Só em momentos que se destacam no nosso dia a dia. Porque tudo é de vida. Dá para a gente realmente, sabe, fazer uma colisão de tudo isso. E dar um, nossa, um excelente caldo. Um excelente caldo. Mais alguma coisa você tem para contar? Nossa, eu sei que tem um monte. Muitas coisas. Se ficar aqui, a gente vai, porque, gente, quatro folhas. Eu podia destrinchar isso aqui. A gente fica, é uma delícia. Tem muita informação. Já falamos do esporte, falamos do Covid, falamos da parte da enfermagem, que é maravilhosa. É muito extensão. Ah, eu soube que você fez aí uma formação, pós-graduação. Do que foi mesmo? Qual será? Mestrado? Mestrado. Eu fiz o mestrado, mestrado em educação. Eu foquei o meu mestrado em educação da criança e eu trabalhei também a incorporação de quais foram as contribuições e os benefícios da meditação e do yoga no processo de ensino e aprendizagem escolar da criança. Eu fui para a educação e eu fui para a saúde, mas em ambos eu acabei trabalhando e trabalha com o que eu amo. Então, meditação, yoga, tudo isso. E encontrei contribuições riquíssimas que estão aí disponíveis em trabalhos científicos de todo mundo. Eu queria falar uma coisa que casa muito com esse momento que a gente está vivendo. Dentro desses estudos, escrevi um livro, está aí disponível. Depois eu falo para a Devi, está online, é gratuito. Oi, gente! De meditação para criança. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa vasta pesquisa que eu fiz de mestrado, é que a meditação, o yoga, ele trouxe para essas crianças escolares o despertar principalmente da empatia. Então, empatia, foco. E acho isso fundamental. É o momento que nós estamos vivendo agora. Então, o que é mais simples, que é praticar alguma técnica meditativa com essa criança, ou você mesmo em casa, e naturalmente ocorre esse despertar da empatia. Então, foi algo que me trouxe bastante, assim, tem outros inúmeros benefícios, né, que foram trabalhadas com crianças escolares no mundo inteiro, eu estudei. Poxa, que bacana isso. Você pode, bom, eu tenho, isso é, mas você pode disponibilizar para o Naradeva, assim, eles colocam? Lógico! Ok. Então, peguem a lista. Quando acabar essa pandemia, eu vou fazer ele impresso. Aí a gente deixa alguns exemplares lá para o pessoal. Por enquanto, só está online, né, por virtude desse momento. Mas a gente vai disponibilizar isso para todo mundo que queira. Ah, e além disso, é para criança, eu escrevi pensando na criança escolar, né, sete, oito anos, daí para frente. Mas todas as práticas lá, seja de respiratório, meditação, relaxamento, qualquer um pode fazer. Até criança de oito e vinte e nove, cento e nove. Dá para todo mundo praticar. Muito bom, muito bom. Gente, eu amei, tenho certeza que vocês também. Porque, assim, muito diversificado, muito rico em informação. Agora, na cabecinha de todo mundo, vão fazendo o alinhavo de tudo isso. Eu não. Ela coloca yoga em tudo. É possível. É possível. Porque yoga é vida. Yoga é vivência. Não é filosofia. A gente trabalha filosofia para entender como funcionam as coisas. Essa é a filosofia do yoga. Né, cosmologia, ababá, sistema de respiração. Uma série de coisas que nos conectam a uma coisa. Que nada está separado. Não existe, sabe, um fiozinho de alguma coisa que esteja desconectado com o todo. Todo o que eu digo, aquela inteligência máxima do universo. Então, yoga é absolutamente tudo. Não tem o yoga que está, sabe, separado do outro yoga porque ela é melhor, porque ela é pior. Isso não existe. Isso é isso. Aí eu não pratico bhavana. Então, sabe, yoga é yoga. Ponto. Yoga é yoga. Nada está fora do yoga. Já dizia o nosso mestre Janardana. Nada está além do yoga, ou antes, ou aquém do yoga. Yoga não precisa que seja valorizado, supervalorizado. Eu faço, eu sou yoguíssimo. Eu sou braranda. Eu faço a yoga barra, blaster, mega, blá, blá, blá. Nada. Yoga é o máximo já. Ponto. Então, não é para ser. Elas podem ser decantadas em prosa, em verso, em poesia, porque ela é maravilhosa. Ela tem o intuito de tocar o nosso coração espiritual. Tocar o nosso atman. E quando isso acontece, quando essa fusão realmente acontece, explode, sabe, um nível, uma chama de consciência incrível em cada um de nós. Mas yoga é yoga, ponto. Qual yoga você pratica? Não existe isso. Eu pratico yoga. Agora, eu posso ser habilitado nessa, nessa, naquela. São assim. Mesma coisa que você for fazer medicina. Todo mundo sai médico, todo mundo sai médico, clínico. Todo mundo tem aquela formação. Tudo é medicina. Aí você se especializa. Você vai para as faculdades de especializados, daquilo, 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 daquilo. Então, é mais ou menos isso, não é? Então, eu trouxe a Tati com esse intuito, exatamente isso, de mostrar que na prática é possível, é possível viver, respirar, vibrar, entender, sentir. Yoga. Nada está separado de yoga. Há absolutamente nada. Mesmo que a gente não saiba absolutamente nada, não sei do que se trata dessa cultura, não sei o que, nós praticamos yoga. Porque yoga é vida. É isso. Tati, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi uma delícia. E sempre que tivermos oportunidade, aí a gente pega um fio mais específico e vamos ampliar. Hoje foi uma geralzão, porque a ideia era exatamente essa, espiritualizando a vida. Porque é possível, depende da gente. E ousada, porque nós vimos que você é ousada. É ousada. Se quiser falar alguma coisa para as pessoas, podemos já ir nos despedindo. Calma, fiquem calmos, está tudo certo. Respira. Muito obrigado. Muito obrigada. É super bom estar sempre aqui com todo mundo. Espero que tenha somado um pouquinho. E eu também estou aprendendo. E estou aí à disposição. O livro está à disposição. Manda aí para o pessoal divulgar depois também. E me coloco à disposição sempre do Ashram e do Naradeva, claro. Obrigada. E toda segunda-feira vocês estarão com Tati Cossia, entendeu? Dá tempo de fazer o Sândia também. É, toda segunda-feira. Ela que está fazendo o Sândia, dá segundas-feiras conosco. Estão todos convidados para permanecerem junto com a gente. Tá bom? Nessa quarentena, todo... É quarentena? Nós estamos de quarentena, é isso? É isso. Reclusão social. Estamos o quê, Inácio? E reclusão social. Reclusão social. Ele é elegante. Retiro. Retiro. Então, é isso. Mas estamos juntos. Estamos juntos. Naquilo que der para a gente contribuir, para que isso se torne mais tranquilo, mais ameno, mais participativo, e que a gente possa contribuir com o maior número de pessoas, estaremos aqui. Ou pelo Shudadharma, ou pelo Naradeva, que é a mesma coisa. Ali, nós somos um núcleo só. Somos yoga. Então, iremos estar aqui de coração, dividindo com vocês todos esses momentos. Juntos, juntos na questão. Sempre. Tati, de novo, muito obrigada. Beijo grande. Namascarão para todos. E assim, amanhã, 18 horas, recebimento de cura. 18h30, Yoga Sandhya. E segunda-feira que vem, outro bate-papo, que aí eu não sei com quem é, se sou eu, se é o Eri. E, enfim, mas estaremos aqui. Naradeva Tchala. Kijei. Naradeva Tchala. Kijei, Naradeva Tchala. Aê! Linda, de novo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Pensando no yoga, como eu vou fazer? Porque é possível. Agora não tem mais desculpa. É possível. Linda, tchau. Obrigado. Beijos.